Neste vídeo nós iremos mostrar como realizar uma associação múltipla dentro do E3. Para exemplificar o funcionamento de uma associação múltipla, eu criei três setpoints, o setpoint A, o B e o C. Se eu colocar valores diferentes em cada um desses setpoints, a ideia é conseguir escolher qual setpoint, qual o valor desse setpoint, será mostrado nesse display. Para isso eu criei um objeto combo box e escolho, por exemplo, o setpoint B e o valor 20 é passado para o objeto display. Se eu escolho, por exemplo, o setpoint C, o valor 30 é passado. Se eu altero o valor no setpoint C, o valor também é alterado no display. E este é um exemplo de associação múltipla dentro do E3. Agora, como nós fazemos isso dentro do E3? Acessando o estúdio do E3, eu vou acessar uma tela que tenha os mesmos objetos, porém ainda não configurados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é acessar o objeto combo box, os scripts desse objeto combo box e inserir os textos setpoint A, B e C. Então para isso eu vou usar o método addItem. AddItem. Inserir então os três textos setpoint A, B e C. Se eu colocar essa tela como inicial agora e rodar a aplicação, eu já consigo então ter as três opções setpoint A, B e C. Bom, agora eu vou fazer a associação múltipla realmente. Então clicando com o botão direito no objeto display, acessando as propriedades desse objeto, indo na aba de associações, aqui em fonte, buscando no app browser, eu vou buscar do objeto combo box, não o valor dele, mas eu vou buscar o índice. Então essa propriedade listindex identifica o item atualmente selecionado na lista. Ou seja, eu tenho três itens lá, o setpoint A, B e C. O setpoint A com o valor 0, o setpoint B com o valor 1 e o setpoint C com o valor 2. Esses são os índices de cada um dos itens. Então eu vou vir aqui na conexão e vou criar uma conexão múltipla. Três conexões, o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Seriam o setpoint A, o B e o C. E aqui em fonte eu vou buscar então o valor do setpoint A, do B e do C. Vou rodar a aplicação agora, colocando valores diferentes nos setpoints. Se eu escolho o setpoint A, o valor é passado. O B e o C. E dessa forma então nós criamos uma associação múltipla dentro do E3. A, o B e o C. E da forma então nós criamos uma associação múltipla dentro do E3. E aí E aí E aí E aí